Foi teu imenso amor que me conquistou Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor Um coração assim que se entregou por mim Mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz Tu és para mim mais do que paixão És o tomo da minha vida, Senhor do meu viver Meu Deus É graça, Senhor Teu eterno favor Preso eu estou Por teus laços de amor, Jesus Foi teu imenso amor que me conquistou Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor Um coração assim que se entregou por mim Mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz Tu és para mim mais do que paixão És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus É graça, Senhor É graça, Senhor Teu eterno favor Por teus laços de amor, Jesus É graça, Senhor É graça, Senhor Teu eterno favor É graça, Senhor É graça, Senhor É graça, Senhor Jesus 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 Jesus